No vídeo anterior, atravessamos do campo, em direção à nossa fazendinha. Chegamos na fazendinha! Oi, galerinha! Sejam todos bem-vindos à nossa fazendinha. E, galerinha, estamos aqui chegando com a nossa carroça nova na nossa fazendinha. Então, galerinha, se você é novo nesse canal, ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos e compartilhe com os amigos também, porque tem bastante novidades e tem bastante vídeos bem legais. Galerinha, estamos chegando aqui com a nossa carroça na nossa fazendinha e tomamos um susto! O que vocês acham que aconteceu, galerinha, na nossa fazendinha hoje? Hoje, tomamos um baita de um susto, galerinha! O gado está todo solto! Olhem só, galerinha, está todo solto! Fugiram de um curral! Como vocês sabem, e para quem não sabe, nós temos vários currais aqui na fazendinha. Este aqui está com cavalos. Aqui a gente tem um que só tem dois dois agora, né? Dois touros. Aqui, galerinha, tem mais alguns animais, né? Outros estão soltos lá no campo. Aqui tem os cavalos, tem o tartaruga, tem o pato também. Mas enfim, galerinha, chegamos aqui e tomamos um susto, porque esses animais estão soltos. Não eram para eles estarem soltos. Eles fugiram do curral! E agora, galerinha, como é que nós vamos passar? Como é que nós vamos passar agora para guardar a nossa carroça? E o segurança não está fazendo nada! Então, nós vamos ter que continuar e espantar esses animais. Chegamos, então, galerinha! Conseguimos atravessar a nossa fazendinha, onde os bois estavam soltos, né? Atrapalhando aqui a passagem da nossa fazendinha. Mas conseguimos! Então, o cavalo já foi em direção ao estábulo. E agora ele vai estacionar aqui, com a ajuda, a nossa carroça, perto do nosso carro de boi. Hoje, o nosso carro de boi não está no lugar certo, mas depois o segurança vai colocar ele no lugar. Então, galerinha, já colocamos a nossa carroça aqui do lado, ó, onde ela ficou. Depois o segurança vai vir aqui, guardar o cavalo, tirar o laço do cavalo. E esses bois têm que voltar para o curral. Agora o segurança vai colocar todo esse gado para o curral, de onde eles saíram, que não era para eles terem fugido. Então, galerinha, espero muito que tenham gostado do nosso vídeo. Deixem bastante like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Compartilhem com os amigos e tchau!